Eu de novo aqui, outra vez, é que eu quero mostrar um negócio pra vocês. Gente, o negócio tem mais de 38 anos, nós se formamos também, né? É, ele era todo caramelo, aí foi formado, agora tá branco. Olha, tá combinando com a cozinha, vai terminando com a cozinha do branco. Que negócio, né? Olha o que é, gente, ó. Olha esse fogão aqui, ó. Olha aqui, ó. O outro fogão vem até aqui, né? É grande. Isso daqui são quatro bocas só, bem antigo, ó. Olha o que ele tem aqui ainda, olha o que ele tem aqui ainda, olha aqui. Olha o que esse fogão tem aqui ainda, gente, olha. Ele é antiguíssimo, ó. Pra não reformar, limpar. O outro foi pra, não pra reforma, pra limpeza, né? Mas isso daqui, ó, tá funcionando aqui direitinho. Esse daqui, ó, o de hoje, o fogão de hoje, não tem isso aqui, gente, ó. Isso aqui tinha estufa, né, ó. Mas eu guardava tampa ali. Olha aqui, meu fogãozinho de quando eu casei. Ele era todo caramelo, agora tá branquinho, tá vendo? Tá bonito, gente, ó. Eu vou deixar ele pra vocês verem daqui a pouco, tá? Deixa eu mexer. Olha aqui, meu fogão, de casadinha, de casadinha, olha aqui, ó. Grand Picks. Isso aqui é da Continental, gente. Grand Picks, olha aqui. Olha que lindo que ele é, não? Ó. Olha, ficou novinho. Falta enfocar as brilhas, né? Então aí a gente faz assim, a gente faz assim, né, ó. Gente, olha a gente quando eu casei ainda, hein? Tem 38 anos de casado. Nós compramos dentro do noivado. Tem 39 anos que nós compramos isso aqui. De uso, 38, realmente, quando nós casamos, né? Olha aqui como que é. Olha, não posso nem coisa que tá ligado, né? Vamos ver. Ai, que barulhão. Esse aqui é do forno, né? Precisa comprar lampadinha pra ele. Mas olha que legal, né? Uau! Continental Grand Picks. Esse fogão aqui, antiguíssimo. Gostaram? Gostaram de ver o meu fogão? Olha, só que ele era caramelo. Na época, tava usando caramelo, né? Não usamos a cor caramela. Mas olha, ele é de inox, ó. Tá sujinho aqui, que nós usando. Daqui a pouco eu já vou limpar. Não quero que ele encarde, não. Lindão, não. O que vocês acharam dele, hein? Olha. Ele já teve um dele aí, ó. Deixa aí, viu? Vou até tirar uma foto aqui, ó. Assim, né? Mas olha que fofura que ele era, gente. Quando nós compramos fogão, comprou uma geladeira também, uma que tá lá atrás, né? Aquela tá... Aí eu falei, vocês vão me dar um presente pra nós? Não vão me dar um presente? Aí, ó. Nos deram o pezinho, o mesmo pezinho, olha. Olha o que nós compramos. Olha que legal. Olha esse pezinho que tá bom. De longe, né? Olha que legal. Gente, que da hora, hein? Que da hora esse fogão, né? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tá maravilhoso, olha. Fogão Continental Grand Prix. Você ainda tem dele? Você já teve dele? Olha. Vale a pena reformar, hein, tá? O outro grandão de cinco bocas, o que tem aqui ali é da... O que foi levado é da... Electrolux, né? Faz par com o negócio ali, com o sugador. Agora esse daqui são quatro bocas apenas. Mas tá ótimo ele, né? Gostaram da minha novidade? Ó, hoje que veio aqui, né? Não, aliás, ontem. Ontem à tarde, né? Ontem à tarde, vieram aí dois senhores. Eu não sei o nome deles, né? Dois senhores muito simpáticos, né? Ele levou o outro meu fogão, né? E... Meu marido já deu adiantada, né? Entendeu que eles ajudaram e me traziam lá de trás esse fogão aqui, ó. Legal, né? Olha a lembrança, hein? Tá vendo quem guarda sempre tem. Ai, não guarda isso, que é velho. Tá vendo? Eu guardei, viu? Que legal. Eu tenho a marinha de guardar. Meu marido é de jogar fora. E aí, na sua casa, quem joga fora? Você ou sua esposa? Sua esposa... Você ou seu marido? Você ou sua esposa? Aqui em casa, eu guardo. Ele joga fora. Tchau. Beijo no seu coração. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigado.